A hepatite é uma inflamação no fígado que pode ser causada por vírus ou por alguns medicamentos. Assim como doenças autoimunes, metabólicas ou genélicas, nem sempre essa doença apresenta sintomas, mas quando aparecem, estes se manifestam na forma de cansaço, febre, mal-estar e tontura. O mês de julho é o mês da luta contra as hepatites virais. No caso das virais, são vírus mesmo. Tem vírus de RNA e vírus de DNA. Elas são classificadas de acordo com o tipo de vírus. Podem variar, são cinco as variações, hepatite A, hepatite B, hepatite C, D e E. Sendo que a primeira e a última, que é a A e a E, elas são de contaminação do tipo fecal oral. Por exemplo, nas fezes, alimento contaminado, alguns objetos contaminados também podem estar transmitindo. Os principais que se contaminam com essa doença são crianças, na sua maioria, e às vezes adultos também pela questão higiene e saneamento básico, que é o que realmente causa muito dessas doenças. As outras três do meio já são classificadas como DSTs, que são transmitidas pelo sangue, contato sexual ou até mesmo por agulhas, esse tipo de coisa. Uma das maneiras de prevenção é o cuidado no ato sexual e a higiene pessoal. Entretanto, a vacina é a mais eficaz. Limpeza dos alimentos, limpeza de superfícies, objetos e a prevenção também na questão da DST, que é justamente o uso de preservativo. Hoje, no nosso calendário vacinal, tem-se as vacinas para hepatite A na criança, que é feita no 12º até o 15º mês e faz o reforço no 18º mês. E temos também a vacina para hepatite B, que é a principal DST. Essa é feita desde o 2º mês até o 6º e depois o reforço. O interessante é que muitas das pessoas que já têm uma idade avançada nunca tomaram a vacina contra a hepatite. Continuou doendo o fígado, doendo tudo por dentro, mas aí conforme eu fui tomando o remédio que eles ensinaram, aí foi acabando. Os sintomas afetam diversas áreas do corpo e requer que tenha uma intervenção no tratamento para se evitar maiores sequelas. O organismo consegue combater e eliminar como tempo, alimentação, hidratação e remédio só o sintomático mesmo. Tem que ter acompanhamento médico, não dá para fazer sem o acompanhamento, porque pode ter complicações e essas complicações podem ser agudas. O órgão acometido é o fígado e o fígado é responsável por todo o metabolismo. Automaticamente, se o fígado estiver muito comprometido, o organismo inteiro fica comprometido. A pessoa vai ter muita febre, vai ficar muito amarela, não vai conseguir fazer o metabolismo do que ela se alimenta, não vai conseguir eliminar os restos do metabolismo, do organismo. Isso daí intoxica a pessoa. Ao intoxicar, depois fica difícil para conseguir recuperar. Então tem que fazer o acompanhamento médico, mas o tratamento dessas duas é mais simples. No caso da hepatite B e hepatite C, a D sempre vem junto com a B. Dificilmente você vai ter uma hepatite D sem a B. Mas o tratamento delas já é um pouco mais complicado. Primeiro ponto, quando ela se torna aguda, que é a doença em si afetando o fígado em larga escala, aí você tem que fazer o uso do antiviral, o interferon e tem também a parte da imunoglobulina. Mas na maioria das vezes ela não faz essa agudização, ela se torna crônica. Sendo ela se tornando crônica, aí a gente faz simplesmente o seguimento. Quando acontecer dela agudizar e se tornar doença hepatite afetando muito o fígado, a pessoa decair, ficar realmente na comorbidade, aí é feito também esse mesmo tratamento. E o acompanhamento é feito só em Porto Velho pelo Semetron.